Galera, que bagulho sinistro é esse voando em cima da cidade, mano? Olha lá, o prédio redondo. Estamos aqui no Rapel com a Selva Maraventura. Em cima da Pedra do Costão, 30 metros de altura. E esse troço sinistro voando aí. Olha lá. Deixa eu afastar aqui um pouco pra vocês terem noção. Olha lá como brilha. Voando devagarinho, mano. Olha lá, vamos ver. Olha. Vai aterrissar, velho. No mar, vai entrar no mar, cara. Olha lá. Olha isso. Selva Maraventura faz rapel e ainda filma uns bagulhos esquisitos à noite. A lua cheia. Olha lá, tá chegando pertinho do mar. Nossa, tá sobrevoando o ar, cara. Dando um arrasante no mar, olha lá. Olha lá. Tá navegando sobre o mar, cara. Olha a lua. Hoje foi a lua vermelha. E o negócio tá lá, em cima do mar, olha lá. Caraca, velho. Selva Maraventura! Olha lá. Rapel da lua cheia e coisas estranhas voando no ar. Ali o quiosque da Marlene, o quiosque dos ETs ali, olha. Galera nem viu nada, olha lá. Tá lá curtindo a fogueirinha. E o troço tá lá no mar, olha lá. Bom, vamos fazer nosso rapel. Depois a gente, qualquer novidade, a gente filma aqui. Tchau. Tchau. Tchau.